O juiz paraguaio Gustavo Amarilha realizou uma videochamada com Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis. Os dois deixaram a agrupação especializada e estão em prisão domiciliar no Hotel Palmaroga, de estilo colonial, recentemente inaugurado com 107 quartos e instalações de alto nível em Assunção. Os advogados de defesa pagaram fiança no valor de 1,6 milhão de dólares para os dois brasileiros. O valor equivale a 8,3 milhões de reais. A medida é com custódia policial permanente, com a calção. Eles não podem sair do país. O ex-jogador deve continuar a responder o processo por uso de passaporte adulterado no Paraguai. Ronaldinho e Assis ficaram um mês presos na agrupação especializada de Assunção.